Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vim aqui rapidinho mostrar para vocês uma diquinha excelente para clarear as axilas. Tem muita gente que tem problemas com as axilas escuras. Tem vários motivos para a pessoa ter esse problema, mas no meu caso, eu tenho, eu fico de vez em quando escura por causa da intolerância à glicose, né? Então, não tem o que fazer, é o pescoço que fica de vez em quando. E é uma situação tão chata que as pessoas pensam que a gente não toma banho direito, que a gente não esfrega, mas não gente, você pode esfregar o que for e esse problema não some. Mas graças a Deus tem sim várias dicas que ajudam, né? A clarear. E uma delas eu vou aqui agora passar para vocês, certo? Você precisa só de um limão, um limão e bicarbonato de sódio, bicarbonato de sódio, olha. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar o limão no meio, você vai cortar ele. Imediatamente, a hora que você corta ele, você já coloca o bicarbonato, deixa para você fazer isso na hora que você for tomar banho, tá? Aí você já passa e já vai para o banho. Então, ó, você coloca um pouquinho assim, ó, meia colherinha de chá no limão. Vou mostrar para vocês como que ferve. Na mesma hora que você coloca no limão, ó, tá vendo fervendo? Tá dando para você ver? Como que ferve, ó, vai borbulhando como se fosse um... Quando você coloca ali um eno na água para você tomar, vai borbulhando. Então, você pega assim, fervendo, vai lá, passa nas axilas, mas não é esfregar, não, que você machuca suas axilas. Passar, você passa ali nas axilas, entendeu? É instantâneo, você vai ver na mesma hora clareando, entendeu? É excelente. Ó, tá fervendo até agora, ó. Não tô apertando. Aí você pega essa metadinha, passa, passa numa, pega a outra metade, vou até colocar de novo para você ver que realmente funciona. Ó, quer ver fervendo? É instantâneo. Tá vendo borbulhar? Tá borbulhando, ó. Aí você vai, passa na outra, uma metade para cada um, passa na outra e vai normal para o seu banho. Você vai ver como realmente funciona e você faz aí, escreve nos comentários. Deu certo? Não deu? Deu certo? Escreve aí que eu fico muito feliz de você comentar, entendeu? Mas pode ter certeza que funciona sim. Eu já fiz, já testei e aprovei. Muito bom? Então é isso. O vídeo rapidinho aqui, só para te dar essa diquinha, hein? Então fica assim. Se você gostou desse vídeo, dá aí o seu joinha. Se inscreva aí no canal, sempre tem novidade para vocês. Se inscreva, dá seu joinha, toca o sininho. Me siga lá também no Instagram, que eu deixo aí na descrição do vídeo. Um beijo e até a próxima.